Oi meninas, oi pessoal que está assistindo, esse é um vídeo de resposta para uma tag dos meus produtos assim, que eu acho que me deixou mais bonita, mas de bem comigo mesmo. Primeiro eu vou falar dos cremes para a mão que eu uso. Eu uso esse aqui que é a Natura, é o Nectar de Maracujá, ele é muito, muito bom, eu adoro o cheirinho dele, ele hidrata mesmo, aliás, essa linha inteira da Natura Ecos é muito boa. Eu escolhi esse aqui, que ele é um creme de aveia para a mão também, e o bom dele é que ele não deixa a mão grudenta depois, então dá para tranquilamente passar o creme e dirigir, ou abrir mão na salita de uma porta, que um creme para a mão normal não dá, ele é bem absorvido pelo corpo, então ele é muito bom para fazer isso. Eu escolhi também cremes para o corpo, né, falando em corpo. Este daqui, que é um creme de morango para pele seca, ele é um hidratante corporal, ele é da Natura também, Natura Todo Dia, é muito gostoso, é assim, eu costumo passar ele depois da depilação, ele hidrata bem e não deixa grudento, e o cheirinho é muito bom, muito, muito bom. Pro corpo também, eu uso este daqui, que deve ser que na verdade eu uso mais por causa do cheirinho dele, do que pelas funções de hidratação dele. Ele é do Kayak da Natura, e eu uso ele em conjunto com o desodorante Kayak e o perfume, os três Kayaks. Eu adoro muito essa fragrância, porque assim, eu sou uma pessoa que quando eu estou usando perfume, eu não gosto muito de misturar, então, esse triozinho aqui caiu muito bem por causa disso. Inclusive eu estou em busca do sabão, né, para completar o ciclo. Próximo, eu vou falar de hidratante para o cabelo. Eu uso bastante isso daqui, essa linha aqui, da Faito Herbas, ele é o Faito Revive, máscara hidratante. É muito bom, meu cabelo fica muito gostoso depois. Inclusive meu cabelo também é muito seco, todo em mim é muito seco. E eu uso também o shampoo, eu gosto bastante, acho que o cabelo é com bastante brilho e tal, não deixa pesar, fica gostoso. Então, eu também uso este desodorante, que ele é da Adidas 24 Horas, ele é o Ice Burst. É muito bom, assim, eu acho que a fixação dele é ótima, ele dura bastante mesmo, eu gostei muito dele. E eu também uso bastante este creme esfoliante, que é uma marca, se eu não me engano, suíça. Eu uso há bastante tempo, a marca chama St. Eves. Vamos ver se a câmera consegue pegar. St. Eves. E ele é de papaya, papaya e pêssego. Deixar a pele realmente pêssego é muito gostoso, a hidratação é ótima, e tira mesmo todas as sujeirinhas e tal, e pele morta. Eu também uso este sabonete líquido, que é da Fioruti, ele é de hortelã e erva doce. O cheiro desse daqui é muito bom, e eu gosto de lavar o rosto de manhã com ele, porque ele, assim, desincha o meu rosto, fica uma coisa muito gostosa. Então, eu gosto bastante disso aí. E o cheirinho é maravilhoso, isso eu já falei, mas o cheirinho é maravilhoso. Pra finalizar, eu uso este colírio, porque meus olhos também são muito secos, então eu tenho que ficar pendendo colírio em um certo intervalo de tempo. Obrigada por terem me encagueado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem. Inscrevam-se, avaliem. E é isso aí. Beijo nos outros vídeos e beijo. Tchau, tchau.